Ó, o Sebrae promoveu aí uma rodada de negócios do setor florestal em paralelo ao evento oficial do setor show florestal. O evento teve o objetivo de reunir microempresas e multinacionais da indústria de celulose, as chamadas empresas âncoras. Confira na reportagem de Flávio Veras. A rodada de negócios reuniu grandes empresas do setor florestal, como a Suzano, a Borgem, Eldorado Brasil, JSL e Araújo Marral, com outros 50 fornecedores de pequeno e médio porte. De acordo com o Sebrae, a rodada de negócios tem o objetivo de aproximar o MEI e microempresários de outras empresas grandes, as chamadas âncoras do setor florestal. E quem detalha um pouco mais sobre as oportunidades geradas no evento é a gerente regional do Sebrae e uma das organizadoras da rodada de negócios, Josi Signori. Por que o Sebrae promove o fortalecimento dos pequenos negócios? Porque o desenvolvimento local e territorial, ele se faz assim, com as empresas sendo fortalecidas na sua gestão. Então, nós temos programa de qualificação de fornecedores e nós temos projeções para o futuro, junto com essas empresas, para que elas possam cada vez mais ampliar o seu negócio, abrir novas filiais, estar em Três Lagoas, Inocência, que vem uma nova fábrica de celulose, que é o próximo anúncio deste ano, Ribas do Rio Pardo, que já é uma realidade. E o Sebrae se faz presente nesse trade para realmente trazer inovação, novas tecnologias na forma de negociar, fazendo bom negócio. O encontro reúne empresários do país inteiro. Um exemplo é o diretor administrativo Eduardo Ferreira. Ele representa uma empresa da Letônia e que tem escritório em Recife, capital do Pernambuco. Essa é a segunda vez que participa do show florestal, mas lamenta a paralisação gerada pela pandemia. Porém, agora ele comemora a volta de eventos corporativos como esse. A rodada de negócios é de suma importância para a gente, para todas as empresas. Ela traz essa aproximação dos fornecedores e das empresas âncoras. Para nós que trabalhamos com tecnologia, é primordial trazer isso, mesmo depois da pandemia, esse período todo afastado do mercado. E a gente voltar agora e ter essas reuniões presenciais e apresentar a nossa ferramenta, que é uma ferramenta de gerenciamento sustentável para as indústrias florestais. Outro participante que percorreu muitos quilômetros para estar nas negociações geradas pelo show florestal foi o gerente comercial Luiz Bocaiuva. A empresa onde ele trabalha é do Rio de Janeiro, mas sentiu a necessidade de estar presencialmente em Três Lagoas para falar diretamente com atuais ou possíveis novos clientes. Isso é conhecimento, você aumenta o network, você aumenta o conhecimento. As próprias empresas aqui não precisam ficar procurando muito. Nós fornecedores, isso é tradicional, nós é que temos que vir atrás do cliente. Então dá esse, como é que se fala, dá essa situação de tranquilidade para o cliente. Vem mostrar a que veio, vem mostrar as empresas, entendeu? É muito importante um evento como esse. Ainda mais agora, logo depois da pandemia, nós vamos ter uma receptividade muito grande. Estamos bastante satisfeitos com a acolhida aqui em Três Lagoas. E só sucesso, cara. Esse evento, só sucesso. Não tem outra palavra. Agradeço, muito obrigado pela oportunidade. E nós estamos aí, Galpeste do Brasil. Para o organizador do show florestal e CEO da Malinovski, Ricardo Malinovski, o grande objetivo do evento é justamente o fomento de novos negócios, como propôs o evento do SEBRAE. A Semana da Indústria do Eucalipto é composta por vários eventos. Mas um dos principais, obviamente, é a geração do negócio. O SEBRAE está proporcionando esse encontro dos microcos grandes para que seja fomentado, na verdade, que se criem bons caminhos, na verdade, de troca de informação para gerar negócio agora ou de negócios futuros. Portanto, qualquer evento pujante, é importante se ter, na verdade, o business olho no olho e aqui o local correto para fazer isso. O SEBRAE está proporcionando esse encontro.